Nos últimos 20 anos, famílias do Brasil inteiro abriram as portas das suas casas para mim. E uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém, é uma oportunidade para conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali, o que me deixa muito feliz. O sonho da minha mãe era sempre ver os quatro filhos formados. E agora, uma nova porta se abriu e eu preciso te perguntar, eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês? Em setembro, Domingão com Ruki, mistura tudo de bom.